Acima que eu tenho que pegar o cavalo gigantesco lá, que o cara falou. Então, né, vamos subir aqui. E o cavalo não sobe aqui de qualquer forma, então, né, nem valia a pena trazer. Até porque não ia dar pra trazer, entendeu? Fica difícil. Desculpa, cavalo. Cavalo, sai daí, caramba. Meu Deus. Mano. Cabaceou. Cadê? O cavalo tá ali. Ai, ai, tá bom Aonde que é? Ah, tá Nossa Vai demorar ainda um pouquinho pra chegar Mas... E aí Não Não quero esse arco ruim aí Quatro de dança É louco Ah, que pena Ele não vai subir aqui Que pena Eu queria que subesse Isso Queria que subisse Mas enfim Vamos continuar nossa busca pelo cavalo gigante Não, 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 não Oi, Oreo Eu achei que tu não ia conseguir subir Ai, querido Ele veio Fofo, mano Fofo Ok, a gente tá numa montanha E o cavalo que eu quero tá numa descida, né? Tá bom Ali embaixo Ele tá ali, chat Meu Deus, ele é tipo Ele é tipo o rei Tá ligado? Ele é... Meu Deus Que engraçado Ai, ai Ai, ai Devagar agora Cadê o cavalo gigante? Tá ali, ó Gente, será que esse é o cavalo do Ganondorf? Ele é ruivo Ele é um easter egg do cavalo do Ganondorf Caraca, eu sabia! Ele é enorme E ele é ruivo Que da hora, velho Nossa, ele é muito bonito Enorme Caraca, Link Como é que tu vai subir nisso? Como é que tu vai subir nisso? Não! Droga! Eu apertei! Eu apertei pra subir Gente, que massa! Ele é tipo o cavalo do Ganondorf Que massa! Volta aqui, demônio Será que dá pra conseguir a cela do Ganondorf também? Ou será que é só amiibo? Meu Deus do céu Até eu chegar nele vai dois anos O Link tem a perninha curta O Link tem a perninha curta Meu Deus Ele tem estamina infinita Eu não tenho Eu não tenho nada Que aumente a estamina Não acredito Deu certo Nossa Gente, olha que cavalo enorme Ah, ele tem o olho verde Que lindo Gente, ele é muito grande Que medo Não tem nada aqui pra eu dar pra ele Cavalo só aceita Puxa Cavalo Breath of the Wild Só aceita maçã? Cavalos não são domados Dependendo da estamina Mas sendo quão rápido Você aperta ali Ah, tá Entendi Nossa Que doido Que doido Tá Não achei Mas É do céu Gente, olha o tamanho desse cavalo Caraca Nossa, ele é muito grande Meu Deus Gigante Cavalo gigante O que é isso? Eu queria muito subir Naquela montanha ali Certeza Que tem um coro aqui Ali Mas certeza Eita Tem um rinel ali, mano E agora? Salve o jogo Ai, ô Eu só tô passando Pistolaço Esse cavalo É muito ruim Tu acha? Ele não galopa Nossa, é verdade Agora que eu me dei conta Ele não tem Estamina Tá ligado Ei, ei Respeito pra vala do Guedes Calma Calma, cavalo Meu Deus Cavalo chato Aí, mano Trouxe Opa Tudo bom, querido Esse cavalo É imenso Eu nunca vi um tão grande Deve ser aquela espécie Tal Tal O Dois é alto Arthur Prefiro Dois é alto Gente, nossa, esse cavalo é enorme. Eu volto agora, vou voltar até ali agora, rapaz, vai demorar, hein? Ai, Dani, sinto muito. Minha mãe pegou todo o resto do churrasco e congelou. Nossa senhora. Eita, não, 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 não. Tu não me obedece, cara, vai. Engraçado, né, mano? Tava pensando aqui, tem o cavalo da Zelda, tem o cavalo do Ganon, mas não tem o cavalo do Link. Cadê a Zelda? Só comprando. Parabéns, hein, Nintendo. Cê é louco, mano. Para de ti! Ai, que ódio! Para! Esse cavalo, mano. Ele não corre, tá ligado? Sim, só vem com o Amiibo. Tá louco, viu, mano? Não! Anda, meu anjo! Eu tô ligado, só vem com o Amiibo. Eu sei. Meu Deus! Nossa! Tem... Caraca! Eu não tenho nenhum que eu quero soltar, mano. Soltar o Sky. Nossa! Estamina! Não tenho. Estamina! Não tenho. Vou botar o nome de Ganon, né? Eu não... Eu não olho para esse cavalo e penso em mais nada. E penso em outra coisa, tipo... É Ganon, mano. Ele não tem estamina, não. Não tem. Não tem. Sabia que tem farm de cavalo. Que? Não, não sabia, não. Tem lugar que aparece cavalo melhor. Nossa! Que louco, velho! Meu Deus, gente! Meu Deus, gente! Olha! O piano é gigante, velho! Que que é isso aqui? Caraca! Me dá óleo aí. Eu tava com óleo. Eu sei! Eu tenho esse que é parecido com a Epona. Eu tenho. Só que não é a Epona, né? Tudo bem. Aqui vem pra cá de novo. Eu tenho que voltar lá porque lá tem uma... Lá tem um santuário, né, gente? Preciso de santuário. É só botar o nome de Epona, Uai. É. É, né? Fazer o quê? Tem lugares que aparece melhor mesmo. Eu já peguei um com cinco de estamina. Eita! Que da hora! Nossa! Cinco de estamina é brabo! É. 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 Tchau, tchau. E tem tabelas de cavalos Tipo, os stats não é 100% anotório Olha só Não, nunca joguei Twilight Princess, Arthur Nunca joguei Quem sabe um dia Spotify caiu, Bala Oh no, isso daqui a pouco volta Daqui a pouquinho volta Out Ei, ei Parou Que lugar bonito aqui, né? Ai, desculpa Perdão Perdão Aí Aquele lá vai fugir, mano O inferno Não atira no cavalo Caramba, eu sou muito péssima Vai, vai, vai Saco Tô nem aí também Ório Ório Gente, olha o tamanho dessa árvore aqui, mano Tamanho É muito bom, Arthur Que legal Vou saber Eu nunca joguei Aqui sabe um dia Eu não sei como eu posso jogar, tá ligado? Por isso que eu nunca joguei Aqui na live Aqui na live eu não posso jogar ele Se é que me entende Sabe Eita Eita Você não é meu cavalo? Peraí Joguei em off? É Eita Tem um linéu ali Peraí Vai longe Peraí Agora sim Peraí 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 Se inscreva no canal. Não tem como chegar por trás nele, né? Ah, Papito! Ah, não! Caraca! Olha o tanto de vida que ele tirou de mim! Ih, eu tô com armadura ruim também, né, Louise? Meu Deus! Oof... Ai! Meu Deus, às vezes eu não consigo desviar, né, mano? Como é que pode? Ai, eu tô com armadura ruim também! 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 Ah, eu tô com armadura ruim também! Ai, eu tô com armadura ruim também! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, meu querido, peraí. Opa! Pistola, pistola, pistola. Cuidado, cuidado, cuidado. Finalmente, meu Deus. Tava demorando pra quebrar isso daí, hein? Eita. Tá peidando, hein, mano? Tá peidando, hein? Tá peidando. Tá peidando. Tá peidando. Tá peidando. Ai. Ai! Ouch! Ah, mimir! Nossa, doeu meu pescoço, hein? Caraca, olha o tamanho dessa arma aí, eu quero ela pra mim! Eita, 78 de dano! Não, 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 não! Eu quero tudo, peraí! Acho que não faltou nada não, né? Rapaz, que danoso, hein? Esse bicho aí! Alison, obrigada por seguir, Alison! Seja bem-vindo! Pronto! Assim, pelo menos não me incomodo! Ok, aqui temos algum santuário em algum lugar, vamos procurá-lo! É, tá em algum lugar aqui, hein? Então... Vou deixar o Oreo aqui... The Mandela Catalog... O que que é isso? Bala! O que que é The Mandela Catalog? O que é isso? Quero saber, gente! Show! Show! Opa! Coroque! Aqui! Gerudo cimitar, nossa! Ele é ruim, hein? 16! É, meio ruim sim! Onde que será que tá? Será que tá aqui em cima? Hum... Opa, né? Máu... Especialmente! Especialmente! Opa! 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 Se não estiver aqui em cima, pô Estou louco Achei Achei Nossa, chat Que bizarro esse lugar aqui, o que é isso, mano? É um lixão? Não, não toque em nada Eu coloquei a temperatura pra ser perfeita Um amador que nem você só vai estragar Quem é você? Quem é você? Quem é você? Meu nome é Mosa Estou tentando Tá, caguei Tá queimando Estou queimando? Isso, então Se você Você está falando que eu estou Que eu arruinei isso Ah, entendi Ela Ela, ele Ela 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 acha que está cozinhando, chat Está queimado o negócio ali Olha lá Está preto Por algum motivo Não importa o quanto Eu tento te cozinhar Algo maravilhoso Sempre fica ruim Só tem um pouco de bom senso Na verdade Eu pensei nessa receita Ultimate Eu mesma Por que isso está acontecendo? Me ensina Adoraria Não importa Não importa Com certeza Você irá Conseguir Cozinhar Algo realmente Bom Quer dizer Provavelmente Peraí, chat Deixa eu tirar foto Porque, né Ah, não É meme Essa mina Não Oop Oop Oh! Sério, eu não posso cozinhar nada porque ela tá cozinhando. Que show, hein? Meu Deus, eu sempre acabo fazendo isso sem querer. Não era pra ter usado a urbosa? Bom, vamos fazer esse santuário aqui, né? Então, afinal de contas. Daqui a pouco eu tenho que fazer xixi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que massa, dá pra pegar esse negócio. Eu não posso subir aqui. É, eu acho que não, né? Tudo bem. Ou talvez eu possa. Pera aí. Dá pra pegar esse laser? Oh, então é assim que faz esse trine. Então, bala, dá. Dá pra pegar sim. Ih, deu ruim, pera aí. Como é que tu fez esse Shrine, meu anjo? Não é possível. Eu fiz usando bomba, mas pode ser também. As maravilhas dos santuários de Zelda. Muitas maneiras de... Né? Fazer o negócio. Ah, bomba e subindo nessas tochas. Eita. Caraca. Nossa. Que mão. Que mão. Né? Que mão. Ah, bom. Se funcionou, né, bala? O que importa é que funcionou, hein? Dá pra pegar esse laser? Olha, parece que sim. Gente, esse lugar é um lixão real, mano. Que nojo. Tem até um riacho aqui. Coroque! Coroque! Você... Volta! Volta! Oi, Cabral! Boa tarde, Cabral. Tudo bem? Como é que você tá? Pera aí, gente. Ahn... Vou usar esse daqui. Venha! Não! Ensina... Tô! Toda! É! Não! Não! Ah, não, 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 não. Hum, agora a morte é a oportunidade de eu subir nesse troço aqui que eu queria. E é o que eu vou fazer. Ah, sim. Nossa, deu ruim. E aí Uma pedrona no meio do nada, bicho. Você é doido? Tchau. 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 eu sou muito apressada tá me zoando, Link você não fica de pé ali oxe, amado tá bom então ai, boa ideia Igor, eu vou usar vou usar se eu não conseguir subir eu vou usar eu sempre esqueço do poder do ravioli sempre esqueço o que eu tô fazendo subindo aqui sim, a brisa do ravioli eu sei meu anjo eu vou usar depois se eu cair quando eu cair tô ótima com você tô ótima, Cabral, tudo certo desculpa, demora tudo bem relaxa coloquei uma meta interna que assistiria todas as suas lives por inteiro mas o chefe malvado me socou coisa pra fazer e só consegui ligar a Twitch agora tadinho tudo bem relaxa tranquilo as lives elas ficam gravadas de qualquer forma entendeu então se você ainda ai, papito se você quiser manter essa meta Cabral não tem problema relaxa é, já ajudou bastante né não tem problema Ih, chat, vai ter um talus aqui, hein Ih, rapaz Vai ter um talus aqui em cima, mano Não acredito Só pra ver essas pedras aqui A disposição dessas pedras aqui Tá suspeitíssimo É ali, ó É ali no meio Aquilo ali, ó Aquilo ali é um talus, ó, gente Se liga Não Não Link, se tu cair daqui Eu vou dar um xilique, mano Tá suspeitíssimo Tá suspeitíssimo Tá suspeitíssimo Tá suspeitíssimo Caramba, tô muito ruim de mira Eu adoro essa música Nossa, gente A trilha sonora desses eldos aqui é impecável Gente, só tem ember aqui E opala, tá bom Beleza Ah, sério que não tem um coroquinho aqui em cima Ah, ó Que que é aquilo lá Eu quero ir lá Vou lá agora Ah, você pode ver se tem um talus com o Stasis Ai, que legal Ai, que legal Ele aparece no Stasis Que massa Entendi Olha só Obrigada, Bala Não sabia Bom saber Interessante Interessante Eu adoro fazer sotaque forçado do sul É muito engraçado, mano Leite quente Interessante Empolgante Mas é só o Stasis plus Ah, tá É só o Stasis quando ele já foi melhorado Entendeu Tá certo É os guri De novo que eu podia ter usado o negócio do revale Eu não usei porque eu sou uma anta Quadrada Vai isso, Link Nossa Foi muito quase, hein, meu anjo Sabe o que que eu tava pensando, chat O que que é isso aqui, hein Meu Deus Tem um arbusto aqui do nada Solitário Tá bom É Depois canta farroupilha flow com sotaque garrocha Vou ter que providenciar Vou ter que providenciar Peraí, meu anjo Tava pensando aqui, gente O Link Se ele existisse na vida real Ele seria muito sequelado Vocês não acham? Sequelado no sentido de que Todo mundo espera muito dele, sabe? Tadinho Ele ia ser muito sequelado Eu tava pensando sobre isso agora Tipo Sem motivo nenhum Eu tava pensando sobre isso Porque todo mundo Espera muito dele Ele ia ser muito sequelado Coitado Ainda bem que ele não existe na vida real É só um Personagem de videogame Tá bem Tá bem, Link Que continue assim Porque no videogame Porque no videogame Tu não tem problemas psicológicos Ok O que foi isso? Ele é ansioso? Bala De que sentido Que ele é ansioso? Como assim Ele é ansioso? No jogo Ele é ansioso Você leu o diário da Zelda Ah, tá Acho que eu lembro de um pouquinho Ele era sempre quietinho Mas tipo Ah, droga Eu não vou pegar o loot Tudo bem Ai, que indiscreto Lenda diária dos outros É, pois é E aí? Pois é, né? Uma pena Mas sim Leio Mipha's Grace is ready Mipha's Grace is ready Ih, chate Como é que eu vou fazer isso, meu parça? Ah, tá Não, bolinha Não, 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 não Não Perdi uma bola de neve gratuita Não, não, não O que que tá escrito aqui? Meu Deus, tem um diário aqui Mountain Peak Log Tá bom, quero ler Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Mas quando é que ele vai... Quando é que ele... Quando? Quando? Quando que ele vai brigar?